e ilustres amigos do canal tudo bem qual o seu sentimento no dia de hoje dia 23 de fevereiro depois de duas quedas sucessivas do Bitcoin você continua otimista pronto para aguardar uma nova queda e talvez pensar em comprar Bitcoin ou você já tá pessimista vendendo tudo achando que é o fim se você está com essa dúvida eu te convido para assistir esse vídeo de hoje no qual nós vamos falar então sobre indicadores técnicos e principalmente vamos falar sobre as instituições financeiras e os bancos os bancões o que eles estão esperando aí do Bitcoin eles estão se posicionando estão vendendo quais são as notícias que estão direcionando a respeito do Bitcoin e ainda falaremos sobre Bill Gates o que ele falou e também sobre o recente aprovação do ETF de Bitcoin no Canadá é um resumão das notícias para que você fique esperto e entenda o que que está acontecendo no mercado Viniveste o seu canal que te fala sobre finanças economia e também sobre como você investir melhor os seus recursos eu já te convido de imediato para você clicar em inscrever-se e você receber todos os vídeos automaticamente sem relação vamos olhar rapidamente aqui os dados do Bitcoin esse aqui é o preço de hoje ele tá caindo aí aproximadamente 11 por cento mas veja que todas as demais moedas estão caindo o etéreo o Litecoin Dash por aí vai aqui embaixo também link ADA XLM enfim todas essas moedas caíram no dia de hoje quando o Bitcoin cai ele derruba todas as moedas e é importante você ver que ele já vem caindo aí há dois dias e está tendo uma queda e aproximada de 17 por cento exatamente nesse momento agora 17 por cento de queda juntando a isso quase 6 por cento e 11 por cento aqui no dia de hoje mas o que acontece então nessas quedas o que que nós podemos tirar de ensinamento primeira informação que nós podemos ver aqui o volume de transações foi um volume acima da média de 21 dias que é esse sinal isso significa que essa queda não deve parar no dia de hoje nós devemos ter ainda mais alguns diazinho o que é reforçado além disso por essa queda nós temos aqui o MACD e toda vez que essa linha azul cruza a linha de sinal que a linha laranja é o momento de compra reparem aqui ela cruzou veja em que preço nós estávamos nesse preço aqui o Bitcoin disparou e veja que agora é que ela está rompendo a linha de sinal para baixo veja aqui embaixo graficamente como que está a posição o que é uma tendência ainda de continuidade da queda pelos próximos dias e o MACD é interessante para que você acompanhe os movimentos veja aqui novamente quando ele cruzou o Bitcoin veio subindo e depois um alerta quando ele cruza para baixo veja que novamente os preços ficaram então estabilizados depois desse cruzamento e só voltaram a subir novamente depois que subiu de novo o que reforça isso é o terceiro indicador o RSI que mostra quando o Bitcoin está sobrecomprado ou seja quando ele está aqui eu coloco geralmente acima de 80 ou seja sobrecompra é um alerta para que você comece a realizar um pouco a vender um pouco as suas operações ou quando ele está sobrevendido mais próximo do 30 repare que historicamente o Bitcoin tem ficado aí sempre de 40 para cima o que mostra a força da moeda nesses últimos meses mas nesse exato momento ele bateu então em 80 que foi na data aqui anterior no dia dois dias atrás e caiu duas vezes seguidas voltando para 53 ou seja isso reforça esse movimento de realização então é para você ficar esperto não é o momento talvez para mim para compra nesse exato dia de hoje mas sim é o momento para olhar os gráficos e esperar essa queda dar uma diminuída e aí sim avaliar novas operações mas o que o mercado tem pensado quero trazer para você e já quero te convidar se você já está gostando aí desse vídeo já clique aí no curtir para que você possa então ajudar o canal e a disseminar compartilhe esse vídeo também com outras pessoas vamos às notícias agora sobre o mercado o que as instituições financeiras estão falando notícia da investing do dia 17 de fevereiro Rockefellers já estão envolvidos com o Bitcoin eu venho falando nesse canal que as instituições financeiras as chamadas empresas institucionais já estão aí investindo pesadamente e aqui ele traz a BlackRock maior gestora de ativos do mundo começou a brincar entre aspas com Bitcoin de acordo com seu diretor de investimento Rick Reader em entrevista CNBC concedida na quarta ele expôs sua opinião sobre a principal criptomoeda e ele disse começamos a brincar um pouco com isso meus amigos a BlackRock talvez seja a maior instituição financeira a maior gestora de recursos tem bilhões de recursos qualquer volumezinho que ela entra no Bitcoin já vai dar uma puxada no preço sensacional e ele disse minha sensação é que a tecnologia evoluiu e os regulamentos evoluíram a ponto de várias pessoas sentirem que ela deveria fazer parte do portfólio isso é o que está pressionando o preço ressaltou brincando com Bitcoin grave aí então BlackRock entrando Morgan Stanley está considerando investir em Bitcoin por meio de subsidiária que detém 150 milhões notícia também recente 13 de fevereiro outro grande investidor institucional mostra interesse em investir em criptomoeda de acordo com o relatório da Bloomberg Morgan Stanley é a última grande instituição financeira a considerar um investimento em Bitcoin e eu vou repetir para que você preste atenção é a última instituição financeira a considerar ou seja, isso naquele dia, dia 13 outras já entraram citando pessoas com conhecimento do assunto o relatório afirma que a Cointerpoint Global, uma subsidiária da Morgan Stanley com 150 bilhões em ativos está explorando se a criptomoeda seria uma opção adequada para seus investimentos e aí a matéria continua detalhando então vai guardando aí BlackRock, Morgan Stanley e agora vamos para o Deutsche Bank um relatório de dezembro do Fórum Econômico Mundial apresenta planos do Deutsche Bank para uma plataforma de custódia de ativos digitais o Deutsche Bank tem um protótipo para a plataforma de custódia de criptomoedas o banco planeja passar da custódia para investidores institucionais na plataforma até emissão e negociação os planos estavam em um relatório de dezembro de 2020 do Fórum Econômico Mundial e aqui vem detalhando qual é a plataforma, quais são as características dela é mais um que está de olho então em custódia de ativos digitais Rockefeller, Morgan Stanley, Deutsche Bank se você ainda não está satisfeito, trago outra instituição Bank of New York Mellon, BNY Mellon anuncia que irá custodiar Bitcoin e outras criptomoedas vejam mais uma instituição o banco mais antigo dos Estados Unidos irá custodiar Bitcoin e outras criptomoedas este ano a notícia foi divulgada pelo Wall Street Journal noticiando que o banco quer tratar criptomoedas assim como qualquer outro ativo criptoativos estão se tornando comuns disse o céu do fornecimento de ativos e líder digital da BNY Mellon e aqui diz, ela é a maior custodiante do mundo com mais de 40 trilhões sobre a sua administração a entrada desse grande banco no setor de custódia cripto irá legitimar os criptoativos os bancões, as instituições financeiras estão procurando criptomoedas agora vamos falar agora de duas instituições para que você se certifique Mastercard passará a aceitar criptomoedas para pagamento direto o Bitcoin tornou-se bastante popular nos últimos anos há quem diga até que 2020 foi o ano da criptomoedas outro sinal que essa tendência veio para ficar é a implementação das moedas virtuais por diversas empresas como é o caso da Mastercard na quarta-feira a empresa afirmou que integrará as criptomoedas na sua rede este ano atualmente a companhia já oferece transações usando o Bitcoin mas isso é feito em parceria com fornecedores que convertem o ativo em moeda tradicional a implementação significa que a rede Mastercard passará a aceitar pagamento direto usando criptomoedas meus amigos, vou repetir a Mastercard vai aceitar pagamento direto com criptomoedas o que pode fazer com que o processo seja mais rápido e mais barato todos esses links dessas matérias estão na descrição do vídeo para que você possa lê-las na íntegra e detalhar um pouco mais não pode vencê-los? junte-se a eles Mastercard e Visa defendem Bitcoin a Mastercard está posicionada para abrir portas das compras a criptomoedas como meio de pagamento em 2020 mas provavelmente será um desafio para a empresa essa matéria é uma complementação da notícia passada na qual disse então que começaria a ofertar suporte a algumas criptomoedas e aí fala o anúncio foi feito após uma apresentação em 30 de janeiro na qual a Visa reafirmou seus planos de continuar pressionando por pagamentos de criptomoedas e rampas de acesso mostrando que a empresa tem planos de longo prazo para o setor longo prazo, volto a dizer não se assustem com as quedas, com as oscilações o Bitcoin é para longo prazo com os dois gigantes do cartão de crédito aborto é seguro dizer que o Bitcoin não é apenas uma forma experimental de dinheiro na internet mas uma nova classe de ativos que veio para ficar vou repetir para você uma nova classe de ativos que veio para ficar vejam, vou repetir nós falamos da BlackRock da Morgan Stanley do Deutsche Bank do BNY Mellon falamos da Mastercard da Visa se isso não foi suficiente eu vou sair agora das instituições financeiras e vou falar dele Bill Gates esse com certeza você conhece Bill Gates já criticou o Bitcoin mas está mudando de ideia o fundador da Microsoft adota a postura neutra diante do Bitcoin após historicamente criticar a criptomoeda se você não sabe o final da matéria já mostra Bill Gates critica abertamente Bitcoin em 2018 as novas falas de Gates mostram a mudança de postura diante do Bitcoin e das novas criptomoedas como uma classe de ativos você não está produzindo nada e portanto não deve esperar que se valorize afirmou Gates na ocasião em 2018 ele também disse que o Bitcoin é um tipo de investimento da teoria do Martolo que explica que um produto se precifica não por sua funcionalidade ou valor real mas pela simples regra de oferta e demanda eu diminuiria o preço se houvesse uma madeira fácil de fazer isso conclui o Bitcoin estava sendo negociado a 9 mil dólares na época lembrando que ele bateu em 60 mil dólares em fevereiro meus amigos vejam que valorização e naquela época o Bill Gates estava assim agora o que o Bill Gates falou ele disse agora não possuo Bitcoin então eu assumi uma posição neutra então veja ele era um crítico há dois anos atrás ou quase três agora é neutro é provável que ele já esteja avaliando a compra ele completou dizendo que a criptomoeda pode subir e descer com base na euforia em que sejam as visões do mercado então ele conclui que não tem uma maneira de prever como isso irá progredir Bill Gates está neutro e por fim ETF de Bitcoin foi aprovado no Canadá e levantou 1,7 bilhão de reais o sucesso do ETF em seus primeiros dias de existência é um sinal positivo para o mercado das criptomoedas e os investidores americanos esperam que a Comissão de Valores Imobiliários a SEC mude seu tom em relação aos ETFs de criptomoedas vejam isso foi no Canadá e essa notícia pode estar abrindo então oportunidade para novos ETFs em outros países inclusive os Estados Unidos estão aguardando a aprovação o primeiro ETF de Bitcoin da América do Norte foi o do Canadá ETF de Bitcoin nos Estados Unidos o lançamento ocorre no momento em que o Bitcoin entende sua corrida estende sua corrida de todos passando a 57 mil dólares o valor que até pouco tempo era intangível está provocando o famoso fomo medo de ficar de fora o sucesso em seus primeiros dias é um sinal positivo para as criptomoedas e os investidores americanos esperam que a Comissão de Valores Imobiliários mude o seu tom em relação aos ETFs de criptomoedas várias empresas entraram com o pedido e não conseguiram obter aprovação no passado com a SEC geralmente citando questões de segurança porém, talvez agora os Estados Unidos também devido ao sucesso do produto canadense decidam valorizar os ETFs de Bitcoin meus amigos, se você ainda não se convenceu de que o Bitcoin está sendo utilizado ou está sendo ventilado por todas as instituições financeiras é porque realmente você não gosta do Bitcoin não tem interesse ou tem alguma dificuldade de compreender esse movimento institucional mas se você entende que o Bitcoin realmente está apenas corrigindo acompanhe graficamente esse momento principalmente nessa semana que vai gerar oportunidades para novas entradas para que você entre num momento mais adequado desejo sempre que você esteja na presença de Deus que você aproveite o seu tempo com a sua família e fique também de olho nos gráficos e nos indicadores do Bitcoin porque essa semana promete anota aí e pode cobrar um abraço e até o nosso próximo vídeo